Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bahia Noir. Hoje é terça-feira, dia 20 de março, primeiro dia do outono, o verão ficou pra trás, a gente começa uma nova estação e eu desejo um bom dia e uma nova estação também pra você aqui de Salvador, moradores de Cajazeiros, o pessoal de Santa Mônica, do Alto de Coutos, todo mundo ligadinho no Bahia Noir. Bom dia também pro interior da Bahia, você de Firmino Alves, de Feira da Mata, de Barro Preto, população de Irajuba e todas as cidades do nosso estado, o Bahia Noir começa agora trazendo informação e serviço pra você. Nós vamos juntos até as 7 e 15 da manhã, acompanha alguns destaques do programa de hoje. Polêmica! O pessoal liga, os carros, 11 horas, às vezes dá meia-noite e tá o carro, certo? É assim, aquele som mesmo, estrundando, chega a casa tremendo. Ele não pode fazer nada, né moça? Ele não pode fazer nada aqui, se ele não pode botar o som, tem que botar o som, né? O centro é o que ele vai gastar, né? Som alto de vídeo, opiniões em Salvador. Sucon já recebeu mais de 12 mil denúncias de poluição sonora este ano. Justiça! Ex-policial militar é condenado por matar por causa de barulho de som. Impressionante! Populares aproveitam o acidente com o caminhão para saquear carga, ignoram o motorista preso nas ferragens e por pouco não são atingidos por veículo. Ameaça de desabamento após incêndio, ladeira da montanha no centro histórico de Salvador segue interditada. Viu aí essa história do som alto, né? Todo mundo que mora em Salvador conhece, sabe? Essa história pessoal coloca o som no carro, aumenta, coloca nas alturas. Será que isso pode ser prejudicial à nossa saúde? Claro que sim, né? A gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouquinho com o médico doutor Marcos Juncal. Ele é otorrinolaringologista, cuida do ouvido, do nariz, da garganta e vai falar pra gente as consequências desse som alto nos carros, nos ônibus, nas festas. Não, você não pode perder, fique ligadinho aqui. Daqui a pouco você vai saber mais sobre esse assunto. 6 horas 32 minutos. Olha, esse crime foi tão brutal que talvez você se lembre desse caso. Foi uma criança de apenas 10 anos de idade. Ela morreu depois de ter sido supostamente empurrada na frente de um ônibus no subúrbio de Salvador. Isso aconteceu há quase 2 anos. Ontem foi realizada a terceira audiência do caso no Fórum Rui Barbosa. A mãe da vítima, como as mães de vítimas, clama por justiça. Muito abalada. A mãe de Andressa, essa menininha, que na época do crime tinha 10 anos, ela foi a primeira a chegar nessa audiência. A garota teria sido jogada na frente de um ônibus, segundo testemunhas, um ônibus em movimento na avenida suburbana. O Wallace Lopes, que está sendo acusado do homicídio, teria agido assim por vingança. Ele queria se vingar da criança por causa de uma briga que teve com a companheira, que era a prima de Andressa. Olha só essa situação. Foi esse rapaz aí o acusado. Nessa terceira audiência, 8 testemunhas de defesa, 2 de acusação seriam ouvidas, mas uma delas não compareceu. A promotoria quer que o Wallace seja levado ao júri popular, ou seja, que ele seja acusado de homicídio. E nesses casos, é o júri popular quem decide qual é a pena ou se ele é culpado ou não. A próxima audiência desse caso está marcada para o dia 27 desse mês e a gente está acompanhando. Ontem nós conversamos com a mãe de Andressa, Fabiana Alves. Ela, imagine, né? Uma mãe numa situação como essa. Era filha única, 10 anos de idade, morreu dessa forma brutal. Ouça o que ela falou com a gente. Só em pensar também que eles dois brigaram e minha filha apagou o quarto e eles dois estão de boa, né? Imagina aí, adulto. Minha filha apagou pela briga deles dois e dele está solto. Entendeu? Eu não vim para cá me pedir perdão. Ele tem que pedir perdão a Deus, né? A minha filha não vai voltar mais. Se ela estivesse viva hoje, ela estava com 12 anos. Ela fez 12 anos, é muito demais. Você quer justiça? Muita justiça. Tanto dos homens como a de Deus. Mas de Deus é mais justo, né? Você está acompanhando porque o senhor deseja que ele vá a júri popular? Com certeza. E foi uma vida que ele interrompeu um sonho. Meu filho, ele tinha muito sonho. Ele interrompeu a vida da minha filha. Eu quero justiça. A dos homens é de Deus. A dos homens é faga, mas a de Deus não é. A gente tem a fé, viu, Fabiana? A situação dessa, como ela disse, a filha não vai voltar, a dor não vai sarar nunca. Mas o mínimo que se espera é a justiça para ela conseguir aliviar o coração, conseguir tocar a vida para diante. Então, força para você, viu, Fabiana? A gente está acompanhando aqui e pedindo que a justiça dos homens também seja justa, tão justa ou perto, né? Da justiça de Deus. Seis horas e trinta e cinco minutos, uma alteração na forma de protocolar documentos no Fórum Rui Barbosa tem gerado muita polêmica. Os advogados que precisam desse serviço reclamam de demora e falta de funcionários. A fila se formou logo na entrada do Fórum Rui Barbosa. Os advogados reclamam da quantidade de funcionários atendendo no setor de protocolo judicial. Há quatro meses, este tipo de serviço era oferecido apenas nos cartórios. Mas por uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, o protocolo de petições se concentrou no Fórum. Com a demanda, os advogados se queixam que chegam a aguardar na fila por mais de uma hora. Nós pegamos fila de uma a duas horas, um mau atendimento, com uma pessoa trabalhando, como é o momento que pode ser visto lá, para a quantidade de pessoas desse quilate. Todo dia, todo dia você vem aqui, duas horas da tarde, você vai enfrentar essa fila sempre. É a nossa burocracia, né, que é assim, só atrapalha a vida de quem precisa de cartórios, da justiça, enfim, é por aí. Olha só, o Bahia Noir tem visitado algumas cidades do interior do estado, tem apresentado a nós que somos da capital, e que visitamos pouco, que vamos pouco ao interior, algumas cidades. E hoje eu queria falar dessa, que é uma das cidades baianas que mais cresceram nos últimos anos, Alagoinhas. Fica a cerca de 110 quilômetros de Salvador, não é muito longe não. Agora, o desenvolvimento tem sido impulsionado pela formação do polo industrial instalado no município, que é responsável não só por geração de emprego para os moradores, mas também pelo aquecimento da economia. A produção ainda não começou, mas muita gente já está trabalhando na implantação desta fábrica. Ela é uma das muitas unidades de produção que estão sendo instaladas no município de Alagoinhas. A previsão é que as obras estejam concluídas ainda no mês de maio deste ano. Com capacidade para a produção mensal de 16 milhões de litros, a indústria vai fabricar bebidas, refrigerantes, sucos e água mineral que vão ser distribuídos para todo o Brasil. A Alagoinhas está num ponto estratégico na Bahia, na ligação da BR-101, que possibilita uma saída para qualquer área do Nordeste do Brasil, e também o atendimento da Grande Salvador e da Bahia a todos, e também pela qualidade da água que existe em Alagoinhas. Atualmente, Alagoinhas tem mais de 80 indústrias registradas pela Secretaria da Fazenda. E a previsão é que esse número aumente ainda mais este ano. 5 mil novos empregos diretos devem ser gerados, segundo a Prefeitura. Aqui, o setor industrial movimenta mais de 1 bilhão de reais por ano, o que representa 90% do PIB do município. Só nos últimos 3 anos, Alagoinhas teve um crescimento de 300% no setor industrial, o que coloca a cidade entre as que mais crescem na geração de emprego e renda em todo o país. Na Bahia, Alagoinhas atualmente está entre as 5 cidades que mais se desenvolvem. Mandamos uma lei para a Câmara de incentivos fiscais, dando 10 anos de isenção a qualquer rede hoteleira e a qualquer indústria que se estivesse na Alagoinhas. Isso fez com que abrisse as portas. E hoje Alagoinhas tem a felicidade de receber duas indústrias internacionais. E é esta tendência de crescimento que também motiva os próprios moradores a investirem na cidade. Tem mais emprego, vem mais gente morar na cidade, cresce bastante, com certeza. Alagoinhas está crescendo? Está crescendo. E eu quero acompanhar o crescimento de Alagoinhas. E a gente também, a gente está acompanhando e mostrando tudo para você que está em casa, que não conhece Alagoinhas ainda, que está fazendo uma visitinha por lá. São 6 horas 38 minutos, nessa madrugada começou o outono. Vamos saber como é que fica o tempo hoje na Bahia, no primeiro dia dessa nova estação. Olha lá, imagens ao vivo da Torre da Record Bahia, com o sol amanhecendo, o sol saindo aí entre algumas nuvens. E com essas imagens a gente fala sobre a previsão do tempo. Aqui em Salvador o sol vai aparecer assim com algumas nuvens, mas não deve chover não, viu? Hoje na capital, mínima de 23, máxima de 31 graus. No sul do estado, dia de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido a qualquer hora. Temperatura em Itamaraju, variando entre 21 e 29 graus. Já no nordeste da Bahia, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas também não chove não. Em esplanada mínima de 23, máxima de 32 graus. Em Salvador, hoje, maré baixa às 8 e 39 da manhã. Alta por volta das 2 e 50 da tarde. Novamente baixa às 9 horas da noite. 6 horas 39 minutos. Você está fazendo algum tratamento médico? Costuma fazer uso de remédio sob prescrição médica? Pois nós vamos para um rápido intervalo. Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre o aumento no preço dos medicamentos. Prepara o bolso, viu? A gente também vai falar sobre poluição sonora. Somente esse ano, a Sucon recebeu mais de 12 mil denúncias aqui em Salvador. A Record Bahia percorreu alguns bairros da capital e constatou muito abuso. De um lado, estão os motoristas que praticamente transformam os carros entre os elétricos e acham que está tudo bem. Do outro, moradores que querem relaxar, assistir sua TV, dormir, estudar e ficam, claro, incomodados com o barulho. Eu não posso fazer nada, né, moça? Eu não posso fazer nada aqui. Se você manda botar o suco, tem que botar o som, né? O som é para o vento para gastar, né? Pior coisa é esse som, o pior de tudo. Som de péssima qualidade. Não gosto. E além do volume, né? Muito ótimo. Eu sei que eu estou errado porque estou na poluição, mas brincadeira é nossa do bar. É assim, aquele som mesmo, estrundando. Chega a casa e tremer. E a gente já não pode falar, porque se falar incomoda. É assim, aquele som mesmo, estrundando.